É a rumaria que eu fiz? É a rumaria do Tildan Caralho, é longe pra caralho, velho Que verdade Tildan e teus filhos, parque Eu acho que é por aqui É nossa vida É nóis Olha lá E aí, mocegão E aí, mocegão E aí, mocegão É, mocegão É Então, daqui, ó A porta desse portão E aí, tijão Chegamos Chegou Tio Zão ali, descendo É, tá ali O teu Zão não desceu ainda não Tá legal, olha Aê, filho Beleza Tô filmando Tô filmando É, tá aí E aí Um jacaré Acabou Aba as portas aí, filho Ei, tá roubido Aba as portas aí, filho Ah, é, não É por aqui Abre aí Abre aí, mamãe Abre aí, mamãe Abre aí, mamãe Abre a porta Tem que pegar os meninos Tem que pegar os meninos Vamos tirar a câmera aqui da Do queijo Chegamos aqui na festa do tarado Ó Agora na bolsa Minha família Minha família Certo, mano? Tamo chegando aí Querido morcegão Todo mundo E aí, morcego É nóis É nóis, tio Tamo junto sempre É nóis, cara aí Olha lá Olha lá minha família Tio Zão tá presente com nós Certo Certo, mano? Motor Lula André não vim de moto Vim de carro Vai botando lá Que merda, hein Foda, né, tio Tá lá no carro Tá lá no carro Chegamos aí na festinha do tarado Ô trouxado Dá um salve aí, chupeta É nóis que heróis Tamo na área E aí Ih, caralho Cara, o bagulho tá quera, tio Deixa engatada, cara Deixa engatada É nóis, até o próximo episódio, ô Tchau Tchau